Munição de energia não, munição elétrica, marca tcham Tô pensando até no Kaochi falando, elétrico que é, mãe E eu tô pensando no... Como é que eu mandei lá, ó? Ó, a gente já se separou já, mano, eu tô na puta que pariu Vem comendo essa sala! E eu tenho um colete Marquem as costas Fica no fazendeiro, que os pray boys não tem dinheiro Fica no fazendeiro ... Os pray boys não tem dinheiro O spray boys não tem dinheiro É, pois é. As músicas cê gosta. Quem falou que eu gosto? Ué, cê tá cantando! Mano, tem um junk box na minha... no meu barco, esse cara põe Tem uma junk box aí? Tem! Que daora, mano! Que legal! é uma junk box zona ta ligado? bem grandona junk box zona junk zona mesmo é tem até uns led vermelho tava quase arrancando o led pra pôr no meu computador ah rapa você fechou a porta foi mal esbarrei na porta fechada tem de cara na porta tem que trabalhar esse maluco em sal caramba fugiu ainda e se eu disser que ele é de outro esquadrão que não tem nada a ver com esse que ta aqui não da depois do lag o cara deu ali em mim pra assistir cê viu cara caramba mano ae 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 foi bem assim ou não foi? foi bem assim mesmo cara que merda ae 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 ae